Beleza? Beleza, e você como é que tá? Tudo bem também. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui minha posição da câmera. Não, tá ótimo, tô vendo bem aqui. Tá beleza. Tá bom. Esperar a galera entrar aí, eu comecei a live, a gente já entrou direto. Tá ótimo. Mas eu não cheguei nem a te apresentar, porque quando eu vi que você entrou ali, eu falei, bom, deixa o Pedro falar pra ele. Expliquei mais ou menos por alto o papo que a gente vai bater sobre lois, a gestão desse recurso, a atribuição do município na gestão ótima desse recurso, né, e os prós e os contras, né, tem muita coisa boa, mas se a gente usar mal, a gente pode ir pra um caminho sem fim que a gente pode destruir o município eternamente, né, então se apresenta um pouquinho pra gente puxar o nosso papo. Tá legal. Bom, meu nome é Pedro Rodrigues, eu sou de Interói também, então tem uma relação aí antiga com a cidade. Eu trabalho hoje no Centro Brasileiro, sou sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é uma consultoria especializada no setor de óleo e gás e energia, né, então isso é um tema, um royalty, é um tema que a gente estuda e trata bastante lá. E sou fundador e apresentador de um canal no YouTube chamado Manual do Brasil, que foi criado um pouco nesse intuito, Bernardo, de tentar levar essas informações que são tão importantes pras pessoas, né, de uma maneira mais simples, que as pessoas pudessem entender, que eu acho que é bastante isso que você tá tentando fazer aqui, que você tá conseguindo nas lives. Eu vi a live com o doutor Marcos, mas que é isso, a gente tentar explicar temas que são importantes pra sociedade, pras pessoas, né, de uma forma simples e mais fácil. Então, esse que é o intuito lá do nosso canal. Maravilha, maravilha. E esses temas, Pedro, a gente conversou, conversei com o Marcos, a gente conversou sobre pandemia, o Marcos é um excelente quadro técnico, além de ter experiência em gestão de hospitais federais, né, e no seu caso a mesma coisa, você vive esse meio de óleo e gás e infraestrutura praticamente desde que nasceu, né, a gente é amigo há anos e a gente sempre, esse assunto sempre circulou nas mesas, né, de almoço, jantar, de final de semana, sempre e tal, então virou um assunto de interesse nosso, mas que a gente tem que dar realmente uma popularizada pra gente difundir isso, porque é muito importante. O que que a gente vê acontecer aí? No estado, o estado do Rio de Janeiro, Macaé, né, e algumas outras cidades já pagaram essa conta, né, então assim, isso, a gente não pode fazer a mesma receita e achar que o resultado vai ser diferente, né. É, exatamente, e isso é uma coisa, Bernardo, que até na teoria econômica, né, a gente chama, as pessoas chamam da doença holandesa, né, ou a maldição do petróleo, né, que é exatamente quando os municípios, países, estados, não importa, usam o recurso natural, que não precisa ser petróleo necessariamente, pode ser minério, pode ser ouro, pode ser qualquer tipo de recurso natural finito, né, e quando a cidade, ela, ou o estado, ou o país, ele é muito rico desse recurso, então ele explora esse recurso e quando esse recurso acaba, o país ou aquela sociedade não consegue mais viver ou sobreviver sem a exploração desse recurso natural. Isso, na literatura, já é muito conhecido, sempre dou o exemplo de Tootsville, que é uma cidade na Pensilvânia, foi uma das primeiras cidades onde se descobriu, né, como se explorar petróleo da forma moderna, o Coronel Drake, lá em 1800 e tal, descobriu esse negócio, e aí foi uma corrida do ouro para essa cidade, né, todo mundo comprava cinco metros de terra, armava lá um cavalo de petróleo, explorava petróleo, e aí, obviamente, o petróleo daqueles campos, né, na época muito mal explorados, acabou, e aí o que aconteceu, o Tootsville virou uma cidade fantasma, né, então o conceito do Royalty, né, é interessante a gente falar isso um pouco, o conceito do Royalty é exatamente esse, é uma compensação financeira, né, para aquele município, para aquele estado, para aquele país, que tenham recursos finitos, né, e quando aquele recurso acabar, o que que a cidade vai fazer sem aquele recurso, né, então o Royalty, na verdade, essa compensação, então, vamos pegar o exemplo mais recente, né, Dubai, por exemplo, ou o próprio, a própria Arábia Saudita hoje tem um programa muito grande disso, o que que é? Olha, Dubai virou um centro turístico, por quê? Porque Dubai já estava se entendendo que aquele petróleo ali, que aquele recurso ia acabar, então como é que Dubai vai sobreviver? A gente tem outros exemplos que a gente pode falar aqui, até mais parecidos com o que a gente vive em Niterói, né, o que a gente vive aqui no Brasil, no caso da Noruega, que tem um fundo soberano também parecido com o que tem em Niterói, diferente, mas na mesma linha, a gente pode falar mais disso no decorrer da nossa live. Sim. Pedro, eu queria que a gente falasse aqui, inicialmente, para a gente contextualizar o assunto, dá um panorama da importância da receita do Royalty no estado do Rio de Janeiro ao longo dos anos, e não só dos Royalty, mas do setor de óleo e gás como um todo, das indústrias, né, da exploração mesmo de óleo e gás, e aí a gente pode tratar de três frentes. A primeira, dos Royalty, direto, a segunda, dos empregos, por conta da exploração de óleo e gás, né, no estado, e, bom, vamos nesses dois aqui, primeiro, porque senão vai ficar muito extenso também, acho que esses dois já dá para a gente ir. Tá, é, vamos lá, quando, fazendo um panorama, voltando lá no tempo, né, o estado do Rio, junto com o Espírito Santo e São Paulo, né, são os estados que estão aqui de frente para a bacia de Campos e de Santos, onde tem os maiores campos, né, de petróleo do nosso país. Tem outros lugares, mas esses aí são os maiores. Então, como é que se divide o Royalty? Essa é uma conta que a ANP faz, né, um percentual da exploração do petróleo daquele campo. Então, como é que funciona? A ANP tem uma conta lá, ela pega o campo, centraliza o campo no lugar, e ela traça linhas. Então, quais municípios e o estado que estão dentro daquelas linhas que sofrem diretamente os efeitos da exploração do petróleo? Isso é importante, a gente vai falar mais na frente, quando teve uma mudança de regime, que o Royalty, como eu falei anteriormente, ele é uma compensação financeira de quem sofre com os recursos finitos. Então, por exemplo, Campos. Campos é uma cidade que vive, o entorno, a cidade de Campos vive do petróleo. Então, Campos, obviamente, sofre os males e os benefícios e os malefícios de ter petróleo ali perto. Niterói, Macaé, a mesma coisa, né. Então, a gente, quando lá na lei antiga, né, no regime da concessão, que era o regime que explorava, que a gente tinha no Brasil para exploração de campos, como é que funcionava? Quando uma empresa ganhava a licitação, né, para explorar aquele campo, ela pagava para o governo o que a gente chama de bônus de assinatura. Então, ganhava a licitação a empresa que desse o maior bônus de assinatura. E depois, quando ela começasse a explorar aquele petróleo, ela pagaria, ela paga 10% de Royalty, né, na divisão proporcional nessas linhas que eu falei anteriormente. Então, se o Campos estiver nas linhas para Santos, vai pagar para Santos. Se o Campos estiver na linha para Saquarema, para Saquarema, de Niterói, Niterói e assim por diante. E aí, veio uma mudança. Esse regime da concessão, o Campos pagava Royalty, mais uma outra coisa que se chama participação especial, tá. Esses dois recursos, a gente chama de participações governamentais. E aí que Niterói se deu muito bem. Por quê? Porque o campo, o campo, o que que é a participação especial? É como se fosse o imposto de renda do campo, Bernardo. Então, se o campo produzir muito mais petróleo do que ele poderia, do que ele estimava produzir, ele começa a pagar mais dinheiro, quer dizer, mais recursos para o Estado, para o município, que vão receber aqueles recursos. Então, graças ao campo de Lula, do regime da concessão, que é um campo do pré-sal, leiloado no regime da concessão, que Niterói começou a receber muita participação especial e chegou nesse número aí, eu tô aqui com dados abertos, por exemplo, em 2019, Niterói recebeu 1 bilhão 377 milhões de participações governamentais, ou seja, Royalty mais participação especial. Isso foi caminhando e o governo Lula, a gente vai lembrar que ele mudou o regime, ele mudou o regime. Olha, nos campos do pré-sal, como a gente tem uma certeza de óleo e tem lá características diferentes, a gente agora não vai mais fazer o regime da concessão. Agora a gente vai leiloar pelo regime da partilha de produção. O que que mudou? Mudou basicamente duas coisas. Não existe mais a PE, ou seja, a participação especial não existe mais, e o Royalty passa a ser de 15% e não mais de 10%, como era no campo da concessão. E ao invés da PE, a empresa que ganha o leilão, ela dá para o governo o que a gente chama de excedente de óleo. Então, a empresa, ela explora petróleo, digamos que o campo de 100 barris, ela custa para manter aquele campo e explorar dos 100, 10 barris, sobra o 90 e ela oferece um percentual desse lucro, desse óleo cru para a União e a PPSA que administra esse negócio. Então, isso não interessa tanto a gente agora, eu acho, eu quero dizer o seguinte, que o que fez Niterói e outros municípios ganharem essa bolada de dinheiro foi exatamente os campos leiloados no regime da concessão e em razão dessa participação especial. Então, para a gente ilustrar mais um pouco ainda, em 2019, por exemplo, desse 1 bilhão, 377 milhões, 260 são royalties e 880 são participação especial, graças ao que é o campo de Lula, que é um campo do pré-sal que começou a produzir. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, em 2016, Niterói ganhou 284 milhões de reais de royalties para uma participação especial. Esse valor foi crescendo até dar o grande salto em 2018 e passou para mais de um bilhão de reais. Por quê? Porque o campo de Lula começou a produzir mais e mais petróleo. E outra coisa que influencia muito isso é o preço do barril, porque o royalty e a participação especial é calculada em função do preço do barril e também em função do câmbio, porque o petróleo é cotado em dólar, então quando o câmbio sobe, o petróleo necessariamente tem a participação especial e os royalties aumentam e quando desce, necessariamente diminui. E aí o Estado do Rio teve uma política no passado que foi muito curiosa. O que aconteceu? O petróleo é um produto volátil, ele tem volatilidade diária, praticamente. E os governos do Sérgio Cabral, por exemplo, entenderam, e muitos outros governos também, entenderam, sei lá, outros exemplos, outros municípios podem ter, entenderam que esse petróleo era infinito e queria ficar a 120, 130 dólares eternamente. E começaram a basear seus custos de funcionário, de funcionalismo público, de manutenção, série de custos permanentes e fixos em cima de uma receita variável e volátil, que é a receita do royalties. Então, isso foi o grande, talvez o grande causador do colapso que o Estado do Rio sofreu, porque as receitas, quer dizer, as despesas do Estado do Rio estão baseadas numa receita que hoje não existe mais. Para a gente ter uma ideia, em 2014, o petróleo chegou a custar 140 dólares o barril. Agora, no meio da pandemia, chegou a custar 30 e hoje está a 60. Então, a gente não sabe, quer dizer, é dificílimo prever quando que esse preço vai voltar para outros patamares. Então, o fato é que os governos que recebem esse royalties, e aí Niterói incluído, têm que fazer uma política muito bem feita, com muito cuidado, para não basear suas despesas em cima dessa receita que o município tem, que não é fixa. Pelo contrário, é muito volátil. Sim, eu queria mandar um abraço aqui, Mônica entrou, Juliano, Damiane, a galera toda aí, Juliano, aí todo mundo. Pedro, eu gosto de mencionar, que eu acho que é importante as pessoas saberem, que é o seguinte, o Rafão hoje, um amigo meu, perguntou no post, falando assim, mas vem cá, é permitido você gastar dinheiro com royalties, com pagamento de pessoal, com previdência e etc. E aí, o interessante é o seguinte, na teoria, existem leis que até tentam coibir esse tipo de despesa, só que a receita de royalties, ela entra na despesa, na receita corrente líquida do município. Então, ela aumenta o orçamento do município. Então, no montante total, por exemplo, existem despesas discricionárias, que você tem que gastar lá X% com educação, X% com saúde e X% com segurança. E aí, quando você tem a receita de royalties, ela entra nessa conta, para você fazer essa conta. Então, quando você está recebendo muito royalties, você tem a permissibilidade de aumentar os gastos nesses setores. Tudo bem que você vai usar a outra receita. Só que se você não tiver o royalties, se essa receita, se acontecer, por exemplo, esses exemplos que você deu, o barril ir de 140 para 60, ou então a produção diminuir ou acabar, alguma coisa do tipo, você vai ter ali um orçamento vinculado, uma previsão de gasto, e você não vai ter a receita. Então, eu acho que esse que é o pulo do gato ali, perigosíssimo, que pode gerar um colapso financeiro no município, que é o que aconteceu, que a gente viu o professor sem salário na rede estadual, justamente porque o pessoal surfou uma onda irresponsável com o royalties de petróleo. Agora é Igor aí, um abraço também, Rosângela, galera entrando. Então, Pedro, a gente pode migrar para falar um pouquinho sobre o FER, que é essa lei do Fundo de Equalização de Receita, que é uma lei municipal que destina 10% dessas receitas, e tem lá com o que pode gastar, com o que não pode. Eu estou com ela aqui do lado, vou fazer uma colinha, e pelo que eu vi, é permitido você gastar ali. Os recursos do Fundo do Fé poderão ser utilizados também para a capitalização de fundos de previdência. Além desse percentual de 10%, esse é um percentual muito pequeno, existem coisas ali que são esquisitas. Para você, o que seria ideal? Uma lei para a criação de um fundo? Eu acho sim, Bernardo. A gente tem que lembrar que o royalties, pela legislação federal, o município pode gastar como bem entender. Então, a gente tem casos maravilhosos e curiosos, por exemplo. Macaé tem uma praia que a calçada é toda de granito, pago com o dinheiro do royalties. Quando isso começou, os municípios começaram a ver essa quantidade de dinheiro, era município patrocinando o show da Ivete Sangalo. Município patrocinando eventos todo final de semana. Então, isso é um mau uso desse dinheiro. Então, o que Niterói tentou fazer está até num caminho razoavelmente certo. O problema é o seguinte, é que no final, pela lei do Fé, na minha opinião, isso é meio para inglês ver, porque ela destina um percentual muito baixo do que ela está ganhando. Então, vamos lá, se a gente usar de exemplo os números reais. E se não me falo a memória, o Fé trata da participação especial. Isso também. Não trata do norte, é isso aí. Isso aí. Então, se a gente pegar que em 2019, o município ganhou 879, 880 milhões de participação especial, significa dizer que ele só vai juntar 88 milhões e vai gastar, no caso, 1 bilhão 290. Então, esse valor, será que isso é relevante no montante de dinheiro desse 1 bilhão? Será que esses 10% são relativamente relevantes? Eu acho que não. Então, na minha opinião, se o município tivesse fazer uma lei para preservar para o futuro dos cidadãos niteroenses, o dinheiro, esse dinheiro que o Niterói foi abençoado, de estar lá no local que consegue receber esse royalties, essa P.E. de forma eficiente, deveria se criar um fundo ao contrário, que se juntasse 90% e gastasse 10%, e não gastando 90% e juntando 10%. E esses exemplos, vou dar dois exemplos aqui internacionais, até que são bem interessantes. A Noruega, por exemplo, tem um dos fundos soberanos mais poderosos do mundo. E esse fundo soberano norueguês, o dinheiro é de onde? Do royalties. O dinheiro é do petróleo. A Noruega entendeu. Então, o que ela faz? Ela junta, ela pega o dinheiro, coloca num fundo. E os dividendos e lucros daquele fundo podem ser usados na Noruega em benefício em prol dos cidadãos noruegueses. Mas não o dinheiro principal. O dinheiro principal está lá guardadinho. Outro exemplo recente que aconteceu essa semana foi no Kuwait. O Kuwait, que é um país super conhecido, produtor de petróleo. Teve a OPEP, que é a organização, o cartel dos produtores de petróleo, determinaram um corte de produção em razão da pandemia. E o Kuwait sofreu muito com esse corte. A gente tem que lembrar que em um estado como o Kuwait, a única receita do Kuwait é o petróleo. O Kuwait não tem mais nada, só tem petróleo. E o que está acontecendo lá? Eles têm também um fundo soberano, que tem mais ou menos meio trilhão de dólares no fundo. E o país está sofrendo muito com os cortes na produção, só que ele não pode acessar o fundo. Então, eles estão lá com um problemaço, porque o país, o estado tem gastos, e a legislação deles lá, determinaram que não pode pegar o dinheiro do fundo. Então, esse tipo de, na minha opinião, quer dizer, esse tipo de legislação, esse racional é o que deveria ser feito, e não o contrário. Porque vamos combinar que 10%, segundo o que está na lei, não vai mudar nada, ou muito pouco, se Niterói se basear, basear suas receitas em 1 bilhão, e não em 90 milhões. Sim, sim. É basicamente educação financeira. A gente vê aí exemplos de várias pessoas que são bem-sucedidas na vida, porque elas poupam e têm um futuro promissor. E a pessoa que normalmente está ali gastando para caramba e tal, educação financeira básica, é um beabá básico. Então, assim, eu fico um pouco chateado, Pedro, com esse tipo de coisa, porque, na minha opinião, eu acho que o cara criar um fundo que realmente é para inglês ver, com 10% só para juntar, e podendo gastar esse fundo com uma série de coisas que não são tão emergenciais, porque o fundo você tem que deixar ele guardado ali. Quando tiver um problema, você vai gastar. Mas quando não tem problema, você inventa qualquer coisinha para poder gastar. Por exemplo, tem uma coisa que eu achei justa, que foi, a gente alterou o FER lá na Câmara para a gente poder gastar, na pandemia, até 60% do FER. Então, justo, a gente teve uma despesa, do nada teve a pandemia mundial, e você gastou esse recurso. Tudo bem. Agora, vários outros que estão na lei que se permite gastar são absurdos. Eu acho que não deveria ter isso de jeito nenhum. E aí, eu mudando um pouquinho, saindo um pouquinho do Royalty, mas ainda falando da indústria de óleo e gás, a gente teve, depois do escândalo do Petrolão, ali, com a queda da Petrobras da Dilma interferindo no preço do combustível, e as ações da Petrobras despencando e tal, não teve mais leilão. A gente teve uma demissão em massa nos estaleiros, daqui da cidade, diretamente. E aquela obra farjuta do Comperge, que só serviu para encher bolso de partido político para eleição, para projeto de poder. E hoje a gente tem ali uma cidade fantasma. E a gente também, a nossa rede hoteleira, recebia muito essas pessoas. O que você acha, Pedro, que a gente poderia fazer para estimular esse setor novamente para a nossa cidade arrecadar não só com o Royalty, mas também com o ISS e consumo, né? Porque eu acho que o incentivo ao pequeno comerciante é um setor que pode incentivar e incentiva muito, né? O que você acha que a gente tem que fazer de legislação aí? Fernando, eu acho assim, com certeza, né? E aí eu afirmo, assim, com toda, com 100% certeza, o Estado do Rio, e aí Niterói incluído, tem uma salvação para sair do buraco da crise que está e do problema financeiro que tem é através do petróleo, tá? Isso não tem a menor dúvida. Por quê? Porque é um recurso que ainda existe, né? O Brasil, cada vez mais, vai ser mais produtor de petróleo, então a nossa produção de petróleo, ela é crescente hoje, tá? Então a gente não está, apesar de a gente ter campos que já estão reduzindo a produção, a gente tem campos do pré-sal que estão produzindo muito mais, para a gente ter uma ideia, campos do pré-sal brasileiro produzem até três vezes mais barris por poço, né? Do que campos de pré-sal em outros lugares. Então é um número muito absurdo. Então é óbvio que essas empresas que vão produzir esse petróleo, né? Se o governo continuar fazendo os leilões, criando os incentivos para ter os investimentos, né? Então acho que daí não depende, Niterói deveria fazer um lobby bem feito junto ao governo federal, junto com o Estado do Rio, para quê? Para continuar, que os leilões continuem acontecendo, que os investimentos continuem vindo. E aí sim, com esses investimentos, as empresas vindo para cá, a gente tem que lembrar que uma empresa produtora de petróleo não é só a produtora, né? Quando você vai, quando uma empresa ganha um leilão, né? Para fazer a concessão de um campo, ela precisa fazer sísmica, ela precisa fazer percuração, ela faz desenvolvimento do campo. Tem uma série de empresas periféricas que prestam serviços para essas empresas, né? Então, a gente, Niterói e outros municípios, tem que olhar para essas empresas também. Como que a gente consegue atrair um ISS mais atrativo, dando algum tipo de incentivo, né? Mostrando o lado bom de morar em Niterói, qualidade de vida, por quê? Nada contra Itaboraí, mas eu acho que morar em Niterói é melhor que morar em Itaboraí, né? Então, olha, venham para Niterói, Niterói tem uma infraestrutura melhor, vai atender vocês de uma forma melhor. Esse tipo de campanha é que Niterói deve fazer, junto às empresas, junto às associações, mostrando esse lado que a cidade tem e que pode atender ao executivo da indústria e alguém que trabalha na indústria. Porque, sem dúvida nenhuma, a indústria do petróleo vai voltar a crescer no Brasil, como já está crescendo, e o Brasil vai quebrar uma série de recordes e paradigmas com relação à produção de petróleo. Resta saber como a gente pode aproveitar isso. E vale lembrar aqui também que, e aí voltando só um pouquinho ao tema do Royalty, que hoje, quando esse movimento, essa legislação de partilha que a gente falou anteriormente, não tem mais, não existe mais esse tipo de participação especial e o Royalty no Niterói é uma ilha, até que se mude a legislação, existe um projeto de lei e tem intenção de se mudar a legislação, mas hoje o que tem é isso. Então, Niterói, junto com Maricá e Saquareno, são ilhas que ainda recebem essa quantidade de dinheiro e por isso tem que aproveitar. A gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro, por exemplo, com relação aos Royalty, existe um processo do Supremo Tribunal Federal que questiona, inclusive, tinha uma emenda, era uma emenda à legislação, emenda de Sempinheiro, que questiona se o Rio de Janeiro tem direito a receber essa quantidade de Royalty. Então, e se essa ação, e o Rio de Janeiro, nesse caso, cara, aí está no fim da navalha, porque se ele perde essa ação, acabou. Aí, realmente, a gente não vai ter mais recursos. Então, acho que todo mundo, todas as cidades, Niterói, o prefeito, os vereadores, todo mundo tem que se empenhar em conseguir capturar, conseguir fazer uma campanha, uma de informação, de convencimento, mostrando esse lado da cidade e tentando capturar essas pessoas que trabalham na indústria. Com certeza, vão ser milhares e milhares de empregos. Sim, excelente. Agora, é interessante, porque a gente vê o modus operandi da forma de governo aqui do município. Eu conversei com o Marcos aqui na semana passada e ele disse, Bernardo, olha, Niterói tem um 50%, mais de 50% da população usa a rede privada. A rede privada de Niterói, ela cresceu, né, nos últimos anos, assim, de forma absurda. da nossa rede privada é muito, muito boa aqui. E o prefeito falar, né, que passou ali a pandemia e tal, cuidou, que isso foi, essa capitalização, né, isso aí é um populismo que não é encontrado em nenhum número, né, você vê o fato, o número não explica isso, você vê a rede privada com 97% de ocupação e a rede pública no auge do auge, do auge, ou 25% de ocupação de leite. Então, assim, a gente tem que dar parabéns, sim, aos médicos que trabalham em Niterói, a rede privada, né, escritório do Caraí, Netidori, etc. E aí, quando a gente vê o prefeito criando esse fundo, né, e a forma que ele lida com a receita de royalties, a gente vê que é praticamente a mesma coisa, ele está fazendo uma coisa, você acha que isso é um populismo, eu posso chamar de populismo isso aí? Eu não sei, eu acho que, na verdade, é diferente, assim, eu acho que é para, como eu falei antes, eu acho que é para inglês ver, né, eu acho que, e aí, Bernardo, quando a gente fala em indústria do petróleo, uma coisa que o Estado do Rio, isso se discute, eu fico muito até triste com isso, preocupado, é o seguinte, as pessoas acham que para atrair os investimentos em indústria do petróleo, a gente tem que ter uma refinaria, tem que ter uma fábrica de fertilizante, enquanto não é isso, né, na verdade, essas indústrias são indústrias altamente poluentes, na minha opinião, você basear o crescimento do Estado ou de uma cidade numa indústria do século passado, é uma, na minha opinião, um erro, né, então, voltando ao meu ponto, é um retrocesso, então, o que que Niterói poderia fazer com o dinheiro do royalty, ou criar do fundo, quer dizer, aproveitando aí os recursos, o percentual, ou a valorização, ou o dividendo, né, que o fundo poderia dar, o que que Niterói deveria fazer? investir em turismo, investir em qualidade de vida, investir no meio ambiente, né, em melhora da vida das pessoas, né, uma cidade mais inteligente, mais bonita, né, convencer esse cara, volto a falar, você acha que o executivo que vem trabalhar na Shell, na Jumberger, em qualquer outra empresa, que vem de Londres, da Noruega, você acha que ele vai querer morar numa cidade que o vizinho dele é uma refinaria de petróleo? Você acha que ele vai querer morar numa cidade que o vizinho dele é uma petroquímica? Né, não tem sentido, então, uma cidade como Niterói, que tem praia, que tem beleza natural, né, que tem qualidade de vida, ela tem que explorar isso, então, esse, na minha opinião, esse, o que o indústrio petróleo em Niterói pode aproveitar é nesse sentido, e não cair na falácia, na minha opinião, que muita gente, muitos, muitos países, e o estado do Rio, muitas vezes, cai nessa falácia, que é usar, que é basear seu crescimento numa indústria de combustível fóssil, numa indústria fóssil do século passado, eu acho isso um erro enorme que muitos municípios, muitos estados, muitos países cometem, não faz o menor sentido. Você estava falando, e eu estava aqui, imaginando, nas possibilidades, o que a gente poderia fazer, para se tornar, uma cidade mais atrativa, e realmente, você, caminhar para o retrocesso, copiar coisas antigas, receitas antigas, são coisas inviáveis, não tem jeito, e aí, eu comecei a lembrar, assim, de Dubai, como é que era, como é que é, e tal, claro que, guardadas as suas devidas proporções, mas eles investiram em infraestrutura, em uma série de outras coisas, que só conseguiram fazer isso, com essa receita, de royalties, então, assim, Niterói, uma coisa que é muito aclamada, e tal, na época que o governo do estado tinha muita grana, que era a linha 3 do metrô, eles sempre falavam isso e tal, se for de interesse do município, porque eu acho que, as barcas, já é a maior fonte de receita de Niterói, que a gente ganha, per capita, as pessoas que ganham grana e moram na cidade de Niterói, não ganham esse dinheiro aqui na cidade, elas trabalham, ou no centro do Rio, ou tem uma empresa em São Paulo, ali de escritório, você é um exemplo disso, né, então, com as barcas, a gente já consegue atrair essas pessoas aqui para a nossa cidade, se a gente tivesse uma linha ali de metrô, você acha que é viável a gente fazer isso com recurso de moito, é permitido, o que você acha? Claro, assim, permitido é, né, viável, de novo, é conta, né, acho que o município tem que fazer conta e entender se isso é possível, né, o metrô, na verdade, é uma concessão do Estado, né, então, não sei se, do ponto da legislação, o município pode fazer esse tipo de coisa, eu acho, na minha opinião, existem investimentos mais inteligentes para se fazer com esse dinheiro, como eu estou falando, pô, uma criação de parques, é, é, você botar Niterói na terceira revolução industrial, e aí eu vou chegar nesse ponto que é importante, né, a China, por exemplo, a Alemanha, né, são países que estão investindo já na terceira revolução industrial, ou seja, não estão baseando o seu crescimento numa indústria fóssil, né, num combustível do passado, e aí eu volto, a gente vai lembrar, se o pessoal vai lembrar, né, o mundo teve a primeira revolução industrial, né, que foi, é, em 1700, a revolução inglesa, né, que o combustível principal, né, era o carvão, e aí são três coisas que existem, que marcam muitas revoluções tecnológicas da nossa sociedade, que dão essas revoluções industriais, então é sempre, são sempre três coisas, né, os meios de comunicação, a fonte de energia, e a maneira de se locomover, a logística, né, então na primeira revolução industrial, o que que era a fonte de energia? Era o carvão, né, qual foi o grande meio de comunicação? A impressora, né, o Gutenberg, como imprimir livro, e o telégrafo, né, e qual era o meio de locomoção? As locomotivas. Aí a gente veio para a segunda revolução industrial, né, que é nos Estados Unidos, século XX, qual é o combustível, o petróleo, né, qual é o meio de comunicação? O telefone? E qual é o meio de logística, o automóvel? E agora, a gente está indo para uma terceira revolução industrial, né, o que que é? O mundo está se eletrificando, as pessoas estão ficando elétricas, eu outro dia escrevi um artigo que eu falei, olha, é impossível para um baby boomer pensar no mundo sem um automóvel, é impossível para uma pessoa da geração Z pensar no mundo sem uma tomada elétrica, então o mundo está se eletrificando, o mundo, ele está, qual é o meio de comunicação? É a internet, né, a logística, a internet das coisas, então se a gente começar, voltando ao meu ponto, basear, se basear, basear o crescimento de uma cidade, o crescimento de um país, o crescimento do Estado, olhando para a segunda revolução industrial, não vai dar certo, então o Niterói deveria pegar esse dinheiro do Royalty e olhar para a terceira revolução industrial, por que que não pensa em levar a internet para as comunidades? Hoje a gente está, a gente está vendo o mundo da pandemia, o pessoal quer ter aula online, um garoto de uma comunidade não tem acesso à internet, Niterói tem um, diferente de outros municípios, tem saneamento, 100% saneamento, que é um baita de um ganho, mas vamos levar a comunicação, cabo, 5G, ou seja, eu acho que tem mil coisas para fazer, melhorar, melhorar, sempre nessa linha de melhorar a qualidade de vida para poder atrair investimento e atrair essas pessoas que trabalham na indústria e que com certeza vão bater muito nisso. Gente, a indústria do petróleo vai voltar, o Rio de Janeiro, as cidades do Rio de Janeiro, Niterói, tem que olhar para isso, isso vai ser, a gente está numa janela de oportunidade, que já tivemos no passado, então vamos ter outra agora, vamos ver se a gente não perde essa janela e de novo, olhando, eu acho que o dinheiro do Royalty, Bernardo, e aí eu acho que você tem que trabalhar para isso, todo mundo tem que pensar nisso, na terceira revolução industrial, a gente não pode pensar em basear o crescimento de um país, de uma cidade, olhando para o automóvel, para o petróleo, para a indústria petroquímica. Perfeito, perfeito, excelente, eu acho que falta muito essa visão mesmo, acho que o poder público, Pedro, diferente da iniciativa privada, principalmente no Brasil em geral, não vou falar só do nosso município, mas o nosso município está incluído nisso, além deles serem lentos, comparado com a iniciativa privada, há sim esse ato de tempo, parece que eles vivem numa era completamente diferente da nossa... O Apólio te mandou um beijo aí, o Louis, também o Luiz Felipe, Mônica, falar com essa galera aí, parece que eles vivem... E é engraçado que se a gente entrar na Câmara, pelo menos aqui na Câmara Municipal, parece que está entrando num museu, não que não seja bonito você manter a história, a arquitetura, isso eu acho excelente, mas assim, você vê a qualidade do vídeo, da transmissão da Câmara, é horrível, o cara pede para você pedir uma cópia, Pedro, da gravação da sessão, o cara te entrega um CD. Aí eu fico, não, beleza, você me entregou aqui agora, o que eu faço com isso? Não existe mais computador com CD, como é que você tem que fazer para reproduzir aquilo ali e tal? Então, assim, isso é um dos exemplos de coisas arcaicas, a gente vê, você, por exemplo, você tirar uma... Tem uma guia de IPTU que está lá paga e você tem que comprovar, e os caras estão te cobrando. Você vai na receita de qualquer município, pô, parece que você está entrando num túnel do tempo para 1980, ali online, entendeu? Não tem nada automatizado. Para mim, Bernardo, é assustador, é assustador, uma vez a gente fez um evento, eu e você, que a gente chamou o Gustavo Franco para fazer uma palestra, e ele falou um negócio para mim que eu até hoje me impressiono, que é o seguinte, ele falou, olha, enquanto o mundo está discutindo o papel das criptomoedas, os bancos centrais com relação às criptomoedas, e aí eu vou incluir, está discutindo a terceira revolução industrial, está discutindo a eletrificação, está discutindo a melhora do meio ambiente, da qualidade de vida, a gente aqui no Brasil está discutindo saneamento, um problema que a Europa resolveu no século XVIII, então é muito surreal você pensar, e aí eu acho que quando você pensa em, e aí a política é o caminho para isso, eu não conheço outro, mas quando você pensa na política, nas eleições, eu acho que tem que trazer pessoas que consigam fazer isso que você está fazendo, quer dizer, trazer ideias novas, ideias modernas, não ficar discutindo, às vezes a gente, eu vejo discussões na Câmara, Câmara Federal, Municipal, Estadual, não importa, quase como se fosse a teoria sexual do Pato Donald, de conversa que vai de um lado para lado nenhum, e conversas ideológicas também não levam de um lado para lado nenhum, acho que falta pragmatismo, e aí, de novo, o mundo, nós estamos inseridos, Niterói, eu, você, o Brasil, no mundo, e se você olhar, o mundo está lá na frente, e a gente está aqui atrás, mais, eu acho que a gente tem que pensar, você tem um papel importante, todo mundo, mas acho que você que está, a nossa voz nisso, é de conseguir tirar a gente desse passado, tirar a gente da era do petróleo, e botar a gente na era elétrica, na era da internet, internet, então a gente, isso é um desafio enorme, que a gente precisa ter, e acho que hoje, as redes sociais, esse tipo de debate, que a gente está tendo aqui, é super interessante, porque permite, permitem, talvez as pessoas que estão aqui, com a gente acompanhando, não tem ideia, o nosso tema, eu sei que o meu tema aqui, é royalty, mas é um tema muito árido, as pessoas, às vezes, não sabem o que é isso, e não tem ideia, da quantidade de dinheiro, que a gente recebe, quanto é orçamento do Niterói, quanto representa, a participação governamental, tenho certeza, deve ser quase metade, é, já, no ano passado, foi um terço, e esse ano, vai ser mais, a receita prevista, 3.6 bi, e de royalty, a previsão, era 1.3, mas pelo executado, e pela variação cambial, o Niterói, foi beneficiado, mais uma vez, e aí, a estimativa, é de 1.5, de 3.6, 1.5 bi, vai vir de participação especial, mais royalty, estou somando, é uma grana, cara, que, que, que a gente tem, que tem que saber, que a cidade, tem que saber aproveitar, mas, eu volto, eu volto ao meu ponto, a cidade tem que saber aproveitar, com essa visão, aproveitar, um recurso do passado, e o dinheiro, esse recurso do passado, que, eu estou falando do passado, mas, para as pessoas entenderem, não é do passado, é do passado, mas do presente, né, porque, esse negócio, desde que, desde que, é muito engraçado, todas as vezes que eu vou fazer uma palestra, ou falar sobre o indústrio do petróleo, tem sempre aquela pergunta, mas o petróleo vai acabar, né, não vai ter mais petróleo, e aí, é engraçado, que desde que descobriram, o primeiro poço de petróleo, no dia seguinte, tem uma matéria no jornal, dizendo que o petróleo vai acabar, e a gente está aí, há 150 anos, 200 anos, que o petróleo não acabou, né, e aí, eu sempre falo também, a frase do Sheikh Amani, que era um Sheikh, primeiro ministro, ministro do petróleo, na Arábia Saudita, ele dizia, que a idade da pedra, não acabou por falta de pedra, então a era do petróleo, não vai acabar por falta de petróleo, né, vai ser preço, e isso que a gente está falando aqui, quer dizer, as pessoas vão preferir, vão preferir qualidade de vida melhor, e vai, tecnologia, vai descobrir coisas mais baratas, e maneiras a gente se locomover, de gerar energia, mais baratas, do que o combustível fóssil, mas o fato, é que hoje, o combustível fóssil, ainda é muito relevante, né, a gente está na transição, mas é muito relevante. Você, você tocou num ponto ali, do saneamento básico, que a gente está discutindo, o saneamento básico, no Brasil em 2020, e eu quero deixar aqui as pessoas cientes, de que o único partido que entrou contra, né, o marco legal do saneamento básico, foi o PDT, partido atual, né, do prefeito, e do candidato dele, a sucessão, então a gente tem que pensar, olha, Niterói não investe, Niterói pensa em uma cabeça de retrocesso, Niterói não investe, a gente não usa, né, não aloca de forma ótima, esses recursos, aí você vê o PDT, entra na ação, contra o marco legal do saneamento básico, então assim, não é coincidência isso, essas coisas não são coincidências, isso aí, existe, uma ideologia por trás disso, existe, existem prioridades, que a gente sabe, né, a gente sabe que as pessoas são, profissionais de criar esquemas de manutenção de poder, e aí a prioridade do prefeito, com certeza vai ser, é, fazer um, uma obra paliativa, né, você por exemplo, você andando aqui, nas ruas do Jardim Caraí, hoje, o Otávio Kelly está destruída, o Otávio Kelly tem uns buracos de, de 50 centímetros de profundidade, com um carro estacionado dos dois lados, que eu também acho um erro, e aí você não tem nem como desviar daquele buraco, e aí quando você vê a praia de Caraí, foi reasfaltado duas vezes esse ano, né, você vai no túnel ali, é, de Charitas, reasfaltaram o túnel, pintaram, e quando você vai andar ali hoje, parece um tobogã aquilo, Pedro, é, assim, são coisas, eu digo populista, quando eu falei ali que o, que a forma que ele usa, é, esses rods, é uma forma populista, é porque quando a gente vê, o resultado das obras, e as prioridades que o prefeito dá aqui, não tem como a gente não, não associar uma coisa, a outra, entendeu, então eu acho que isso, deixa a gente um pouco inconformado, além do cara gastar, poupar pouco, né, ter prioridades ruins, a execução é mal feita, então você vai ter que gastar esse dinheiro de novo ali na frente, daqui a pouco tempo, você vai ter que refazer aquela obra, você vai ter que reinvestir, então assim, eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso assunto, porque a gente está falando de quê? De, a forma de alocação de royalties, né, a gente explicou como que é a receita, a gente contextualizou bem, a gente conversou um pouco sobre a indústria naval, né, sobre o turismo, uma série de coisas que a gente pode atrair, para quando a gente não receber mais essa receita frutífera e positiva, a gente ter gasto ela com investimento de infraestrutura, para a gente ter um outro tipo de receita, uma alternativa a ela, e aí agora a gente está falando assim de opções, né, da era, o que o pessoal está fazendo no mundo, e eu acho engraçado o seguinte, a China cresceu, não inventou, não chegou a inventar muito nada, né, chegou, pegou, falou assim, olha, a gente tem uma forma de fazer as coisas que já existem, por um preço mais barato, por um tempo mais rápido, e cresceu, então assim, tem tantos exemplos que a gente tem lá de fora, uma das coisas que, que assim, que, eu não vou falar que é um privilégio, porque não é, mas é uma coisa assim, que é uma vantagem do Brasil, por não ser um país extremamente tecnológico, é porque a gente tem gente ali na frente, que fez uma coisa que está com a receita pronta, que é só a gente chegar e copiar, para chegar, então é fácil, agora não, a gente fica inventando roda, ou então fica criando o esqueleto gigante, converge, fica reasfaltando, e o que, assim, o que a gente vê, pelo menos no meu setor aqui, da energia, o que eu vejo, é que a gente não pode olhar para o passado, volto muito nesse ponto, porque é muito comum, esses países, a China, que cresceu muito, a China é um país que ele olha para o futuro, a China hoje, é um líder, em tecnologia, em baterias, em tecnologia de celular, em tecnologia de internet, tudo que você pode imaginar, a China, tanto que está aí na guerra comercial com os Estados Unidos, com relação ao 5G, a China é líder nisso, mas por quê? Porque o chinês entendeu para onde estava indo o mundo, e aí, obviamente, funciona aquilo na democracia, tem lá todas as suas peculiaridades, e conseguiu que as pessoas, a sociedade e o país fosse para aquele lugar. Então, eu acho assim, a gente, olhando para o nosso microcosmos, aí em Niterói, também tem que ter isso na cabeça, de pegar e pensar o seguinte, o que é essa cidade aqui, e aí eu volto no meu ponto, lá das refinarias que o Estado do Rio, por exemplo, é o Comperge, se você pegar, tem plano no Estado do Rio, o pessoal quer abrir mais refinarias, quer construir mais refinarias, é indústria de fertilizantes, pelo amor de Deus, se a gente acha, quer dizer, se a gente acha, não, o petróleo e o combustível fóssil, é um recurso natural finito, finito, a gente quer basear no crescimento, numa indústria, que usa esse recurso finito, quando acabar, eu vou fazer o que com aquela refinaria? Vou vender para a sucata? E volto no meu ponto, quer dizer, Niterói ainda tem uma vantagem, na minha opinião, que ela ainda consegue, eu acho que aí é onde você tem que trabalhar, o Xangui perguntou aqui sobre um projeto, algum tipo de projeto na Câmara, eu acho que o projeto na Câmara, que eu acho que a Câmara tem que trabalhar, é isso, é como melhorar a qualidade de vida do niteroense e de Niterói, porque eu volto no meu ponto, a indústria do petróleo, ela vai vir, ela já está no Brasil, e ela vai crescer, mas ninguém quer ser vizinho de uma refinaria. Óbvio, é simples, simples, esse ponto é muito interessante, e assim, vira até uma piada, depois que você contextualiza, vira uma piada, olha, nós precisamos investir, para a gente não ficar refém, dessa receita de petróleo, vai e monta uma indústria, que é totalmente vinculada à produção. Exato. E eu acho que aí, olhando as qualidades, olhando cada local, eu não sei, pode ser que o município, lá no interior do estado, só tenha essa saída. É um município que não tem praia, é um município que não tem verde, é um município que não tem parque, não tem rua. A saída dele, talvez seja construir uma refinaria, mas não é a saída de Niterói. Claro. A saída de Niterói, de novo, é ser uma cidade que tenha serviço, que tenha qualidade de vida, que as pessoas possam morar, criar seus filhos, sua família. Eu acho que esse que é o que, então, qualquer projeto que a Câmara de Vereadores faça e pense nessa linha, eu acho que é um projeto correto. E aí, e aí, obviamente, o dinheiro do Royalty vai ser importantíssimo, é importantíssimo, e na minha opinião, o melhor uso para ele é nesse sentido, nessa linha. Quer dizer, olha, se o petróleo acabar, ou se o Royalty, se ele for a zero dólares, ou se a gente cair o volume de Royalty, ou que o que possa acontecer, quer dizer, o recurso é finito, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma cidade que recebe o turista, a gente vai ter uma cidade que é líder em qualidade de vida, que não tem trânsito, que as pessoas respiram melhor, que conseguem a praia, e por aí vai. Tenha bons restaurantes, bons bares, comércio, e eu acho que essa que é a trilha, que a cidade tem que seguir. É. Então, uma coisa que você falou de trânsito, não há uma prioridade, Niterói tem, pelo aplicativo 99 Taxi, eles medem a distância de quilometragem pelo tempo, e foi diagnosticado que Niterói tem o pior trânsito do país. Então, assim, você vendo isso, bom, se a gente tem o pior trânsito do país, é claro que resolver esse tipo de problema é uma prioridade, né? E não tem, não tem, não tem nenhuma, não tem nenhuma, aí, rancho português. Falou que a gente é nerd, é, pô, realmente, véspera de feriado, ficar falando de Royalty aqui, trabalhando, pensando na cidade. Nem sabia que era feriado, descobri ontem. É, exatamente. Mas aí, Pedro, eu queria aproveitar esses minutinhos finais aqui da nossa live para não mudar um pouquinho do assunto, mas conversar sobre uma outra coisa que tem a ver também com energia e é uma fonte que é desperdiçada no Brasil e, de repente, ver algum link, tanto da cidade quanto do Estado, em relação a essa nova fonte energética, que na verdade não é nova, mas que talvez esses recursos venham a aumentar muito, que é o gás natural. Foi aprovada uma lei federal ainda nesse mês e o que o Estado do Rio ganha com isso e o que Niterói pode vir a ganhar? Você acha que a gente tem alguma, a gente já tem que começar a se preparar, preparar o campo para receber isso aí, essa entrada de... Nada, ótima pergunta e aí eu vou dividir ela em três partes, rapidamente. Primeiro, é um desabafo que eu vejo muita gente cometer, uma gafa que as pessoas cometem ou por maldade ou porque desconhecem, é que o gás natural não tem nada a ver, nada a ver com o gás de botijão. Então, foi aprovada a lei do gás. O que eu mais vi foi deputado, não, agora o botijão vai ficar barato. Não, não vai ficar barato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que nem você falar que a água vai ficar mais barata, consequentemente, o vinho vai ficar mais barato. Não tem a ver. é outro produto. E aí, o gás natural é uma fonte primária de energia, assim como o petróleo, e o GLP não. O GLP é um derivado do petróleo ou pode até ser do gás natural. E o GLP, ele é comparado à gasolina. O GLP, ele é cotado no mercado internacional. Então, igual a gasolina. Então, o que acontece? Se o deputado quiser vender GLP mais barato no Brasil, ele vai fazer uma política venezuelana de vender produto do mercado internacional a um preço mais barato. A Dilma já fez isso com a gasolina. A Dilma fez isso. Então, pelo amor de Deus, GLP não tem nada a ver com gás natural. Gás natural é a fonte primária que no Brasil é muito achada junto com o petróleo, que a gente chama de gás associado a petróleo. E ele, essa lei que veio, que o novo marco do gás, ela vem sendo discutida há muito tempo. E a ideia, basicamente, era você conseguir tirar, quebrar o monopólio da Petrobras em várias áreas, várias partes da cadeia do gás. A Petrobras, ela é a maior produtora de gás no Brasil. Ela era dona de todos os dutos de escoamento, que são os dutos que saem do campo e vão até as UPGNs, que é uma unidade de tratamento de gás. Ela era dona de todas as UPGNs, ela era dona de todos os dutos de transporte e dona de praticamente todas ou parte de todas as distribuidoras de gás no Brasil. Então, a Petrobras assinou um TCC, um termo de cessamento de conduta no CAD, para vender e sair desses ativos. Qual é o grande embrólio que a lei está criando, na minha opinião, que aí vai sofrer no consumidor final e essa é a sua pergunta? É o seguinte, o gás, basicamente, ele é transportado por dutos. Ele pode ser transportado líquido? Pode. Ele pode ser transportado comprimido? Pode. Mas ele, basicamente, é transportado por dutos. Por dutos. E a legislação, hoje, a distribuição, ela é uma regulação estadual, enquanto os dutos de transporte, os dutos são uma regulação federal. Isso não pode se misturar, isso é na Constituição, isso não sou eu que decido, nem você. Está lá o artigo 25. Então, o que acontece? A legislação, como está hoje, na minha opinião, como ela foi aprovada na Câmara, ela vai ao Senado, vai ter que ser modificada, volta para a Câmara e para a sanção. Mas como ela está hoje, ela desincentiva a construção e o desenvolvimento dessas infraestruturas de dutos. Então, ela não incentiva, isso é ruim. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem uma baita de uma riqueza que é o gás, o sujeito lá em Brasília nunca vai ter gás. o sujeito lá em Goiânia nunca vai ter gás. Então, a lei, ela vai nesse caminho de não universalizar o bem que é o gás natural. Consequentemente, uma distribuidora de gás, como é o caso da Nato, no Rio de Janeiro, da ComGás, aqui em São Paulo, se ela não conseguir expandir o mercado dela, o que vai acontecer? Ela não vai construir mais duto. E aí, outro ponto importante que as pessoas confundem, a distribuidora de gás, ela não vende gás, ela distribui gás. Ela compra gás no preço e existe uma coisa chamada pass-through. Esse preço é passado direto para o consumidor. Então, o que a gente precisa criar, na verdade? É mais... Exatamente. A gente precisa criar mais concorrência para ter mais molécula de gás. E aí sim, o preço baratear e a distribuidora poder distribuir mais gás e ligar mais pessoas e ter mais gente e por aí vai. E o gás tem um papel muito importante, eu acho que o município e as cidades deveriam pensar nisso, é para o uso em veículos. O gás natural, a gente chama de combustível de transição, por quê? Porque ele é muito menos poluente do que o petróleo, ele não emite particulados como o diesel ou a gasolina. Então, o uso do gás deveria ser incentivado, principalmente nas cidades, como é o etanol. No Rio de Janeiro, por exemplo, o uso do etanol é muito precário. Aqui em São Paulo tem etanol para caramba. O Rio de Janeiro tem uma tributação abusiva em cima do etanol. Enquanto São Paulo tributa 20%, o Rio tributa quase 40%. Então, os incentivos ao uso do etanol. Que hoje, para a gente ter uma ideia, São Paulo, por exemplo, consegue respirar porque tem carros movidos a etanol. Então, o gás, na minha opinião, respondendo a tua pergunta, a lei, ela vai nesse caminho de desincentivo ao uso, à construção de infraestrutura. Ou seja, não vai ligar a pôr de gasolina, porque a distribuidora não vai querer ir mexer. Eu acho preocupante também. Então, ela está, na minha opinião, beneficendo menos gente. A gente tem três minutos. Aqui, o Lous comentou um pouquinho que trabalha no setor. Flavinho, o Vale chegou agora. Beleza, o maior te elogiou. Um abraço para todo mundo. Bruno. Bruno mandou a pergunta ali, eu acho que você respondeu bem. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. A gente tem dois minutinhos agora só. Tá, óbvio, agradecer a todo mundo que está aqui, que participou. A você, principalmente, dá parabéns por esse incentivo, essa iniciativa. Eu acho que isso é importantíssimo, principalmente nesse momento em que a gente está antecedendo uma eleição. A gente entender, conversar, e eu acho que o político, o vereador, o prefeito, qualquer político, ele não sabe de tudo. Como eu disse, o meu tema, por exemplo, eu sei que é muito árido. Então, eu acho que o político tem o dever de ouvir as pessoas e pegar, ouvir os eleitores, ouvir os especialistas, ouvir todo mundo e conseguir criar o seu convencimento para que consiga levar o melhor e legislar melhor e criar uma cidade melhor, criar leis mais inteligentes e, como eu falei, botar a cidade no futuro. Então, acho que o meu recado que eu queria deixar aqui é que eu acho que Niterói tem um caminho brilhante pela frente dado a situação do petróleo no Rio, dado a situação da cidade e o que recebe de Royalty. Mas, Niterói, precisa olhar para o futuro e não ficar preso em conceitos do passado. É, bom, perfeito. E eu estava pensando aqui numa frase que é o seguinte, não tem como você transformar Niterói na cidade do futuro com os políticos do passado, né? Agora são 30 segundos do restante para acabar a nossa live. Pedro, brigadaço. Obrigado a você. excelente, excelente a nossa live. A gente, se alguém tiver alguma pergunta para a gente responder depois, pode deixar aí. Essa live vai ficar disponível aqui e no YouTube. E nesses 10 segundos finais, eu quero mandar um ótimo feriado para o pessoal, bom final de semana e agradecer a todo mundo pela participação aqui. aqui.